Relaxa Depois a gente vai editar as partes aqui, né? O meu não é ao vivo Quem faz, quem faz Hoje é aniversário da loja, pessoal A gente tá fazendo uma festinha aqui Tem bolo, tem uns docinhos, bexigas E hoje a gente tá com uma cliente especial A irmã Delma, de Hortolândia Que veio aqui na loja E aceitou fazer uma entrevistazinha com a gente Pra vocês entenderem por que ela escolheu a casa do organista Por que ela escolheu o órgão Que é um segredo que daqui a pouco a gente conta, né? Vamos ver Irmã Delma, por que você escolheu a casa do organista? Então, eu escolhi a casa das organistas Porque aqui as irmãs já são organistas, né? Eu tive boa referência aqui na casa das organistas Fiquei sabendo que as irmãs também promovem eventos E que aqui a gente tá fazendo um preço especial, um preço acessível E que cabe no meu bolso Certo Muito bom E, gente, ela escolheu esse órgão lindo, maravilhoso HS50 da Harmonia Por que que a irmã escolheu esse órgão da Harmonia? Que você tá sentada nessa banqueta de doma, na cofinha Por quê? É porque o órgão da Harmonia é um órgão completo Ele é bonito É... Aqui A gente corta, a gente corta É só uma entrevistazinha Depois a gente vai cortar e fazer um vídeo pra postar Mas aí a gente vai cortar essas partes, relaxa Então, ele é um órgão completo, bonito E que atende todas as minhas necessidades Também com um preço bem acessível Lindo Lindo Mas é, muito bom Isso é importante Então, pessoal, como vocês sabem, né? Aniversário da loja, a gente já falou E, assim, nós da casa do organista, como vocês já sabem, né? A gente tem um trabalho diferenciado Na venda, no pós-venda, né? E, assim, a gente pensa sempre no próximo, né? Não só que a gente somos todas organistas Então a gente entende o outro lado também, tá? Junto com a Harmonia, né? A Harmonia é uma marca, assim, que tá em crescimento e expansão São servos de Deus E também tem esse mesmo propósito, né? Então, hoje a gente tá aqui Entrevistando a irmã Adelma De Hortolândia Que vai adquirir esse órgão, né? Ela tá sabendo que a gente fez um preço especial pra ela, né? Por isso que ela tá gravando essa entrevista Só que a gente tem uma notícia pra dizer Hoje, em nome da casa do organista Mais a harmonia A irmã Adelma vai levar esse órgão pra casa sem pagar nada Aplausos 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 Eu agradeço a Deus com tudo Amei Abençoe 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 Você vai levar um desses Não é esse, é um que tá embaladinho Tá fechadinho Com garantia E é seu, você não precisa pagar nada Abençoe Já tá pago As suas orações já pagam tudo Abençoe É Como a Flávia falou Eu pensei que Que Deus trabalha em silêncio, né? Eu não pensei que eu ia desistir E Deus apareceu Tá vendo? Agora você não vai desistir Vai acontecer o contrário É verdade Deus abençoe a todos Abençoe